Olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo. Nesse vídeo, eu quero trazer informação para você a respeito do detergente. Eu fiz aqui um detergente coco. E quando o detergente você faz, seja detergente, sabão líquido, ele não atingiu a viscosidade desejada. Você já usou a quantidade de espessante que pede naquela receita e não atingiu a viscosidade desejada. O que fazer? Porque se colocar excesso de espessante, ele pode decantar. Se for espessante, no caso da salmoura, se colocar em excesso, ele vai turvar e vai raliar. Então, não pode ser em excesso. Ah, já atingi a quantidade de espessante, mas ele não atingiu a viscosidade desejada. É isso que eu quero fazer com você agora aqui, nesse vídeo, para você entender o quanto é simples, o quanto é fácil você deixar o seu produto, a espessura que você quiser, o quanto grosso você quer, de uma maneira muito simples e fácil. Uma maneira muito simples e fácil. Então, se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão, se inscreve logo. São várias dicas todos os dias, vários vídeos. Desde as 10 da manhã até as 23h45, tem vídeo de hora em hora, para você pegar várias dicas aí, formulações gratuitas. Nós da Casa do Sabão, trazendo conhecimento dessa maravilha que é a Saboaria, uma gigante oportunidade de renda. Se inscreve, compartilha, comenta. Quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante para você. E nos impulsores está gravando mais conteúdo. E se você quer ganhar dinheiro de verdade com esse segmento, perde tempo não. Está assistindo no YouTube, o link do nosso curso está aqui embaixo. Quer comprar o nosso produto, está também a nossa loja, né? O link da nossa loja. Está assistindo no Instagram? Está lá em cima, na bio. Vou mostrar para você aqui a espessura desse detergente de coco, tá? Mexendo aqui, dá para sentir um cheirinho gostoso de coco. Olha para você ver, não atingiu a viscosidade desejada, tá? Queria que ele ficasse um pouquinho mais viscoso, ó. Está com a viscosidade, mas não atingiu aquilo que eu queria, né? E já foi a quantidade de espessante que pede na formulação, né? E o que fazer? É muito simples, olha. Primeiro, você pega, você fez lá 200 litros de detergente, ou seja, o sabão líquido, né? Nós estamos usando aqui o detergente de coco. Você fez 200 litros. Primeira coisa, você pega e separa um litro em uma outra vasilha. Como eu separei aqui. Então, um litro em uma outra vasilha, para você trabalhar nesse um litro. Aí você vai pegar um copinho desse assim de ml, ó. Um copinho de ml, tá? Depende, cada formulação é um tanto de espessante. Por exemplo, a formulação que vai lauril, açofônico, amida, é uma quantidade de cada um deles, é um tanto de espessante. Dependendo da quantidade de amido, da quantidade de lauril, é outro tanto de espessante. Então, a pessoa fala assim, ah, minha formulação, aconteceu isso, que tanto de espessante eu coloco? Não dá para saber. Só dá para saber de acordo com cada formulação. Então, a melhor maneira é você separar um litro. E em cima desse um litro, você vai trabalhar para você acertar esse um litro. Você acertou? Aí você vai saber quantos ml de produto você vai usar para acertar o restante. Então, eu tenho aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o lauril 27, para acabar de chegar à espessura desse produto, tá? Do sabão, do detergente de coco. Vou pegar aqui, eu vou colocar aqui 100 ml do lauril 27, tá? Vou colocar aqui 100 ml dele. 100 ml no copinho aqui. Vou trabalhar aqui 100 ml. Tem que ser sempre num copinho que tem medição de ml, para você saber quantos ml você usou para você trazer a viscosidade desejada. Para você trabalhar lá nos seus 200 litros, 100 litros, né? Então, aqui, olha a viscosidade que está. Não atingiu bem a viscosidade que eu queria, eu queria ele bem mais espesso, certo? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar aqui com esse lauril direto no produto. Ele pode estar pronto já depois de um dia, dois dias, três dias, não importa. Você vai vir aqui com o lauril. Olha. Trabalhar aqui com esse 100 ml de lauril. Você vai misturando, ó. Já atingiu a viscosidade que eu queria já. Ficou bem espesso já agora, ó. Bem espesso. Olha a diferença que já está, ó. Certo? Eu vou colocar mais um pouquinho. Deixei ele bem espesso mesmo. Ó. Olha isso. Muito espesso, ó. Muito espesso. Eu usei aqui... Deixa eu ver aqui, 50... Usei um pouquinho mais de 50 ml do lauril. Ó. E olha o quanto que ele ficou mais espesso agora. Não modificou nada na cor, não modificou nada, né, no cheirinho que ele está de coco aqui. Não modificou nada. Olha a diferença da espessura dele. Vou misturar bem aqui para misturar bem o lauril. Tá? Principalmente se você usou como espessante a salmoura, o efeito vai ser mais rápido ainda, tá? Ó. Olha a diferença. Olha a espessura disso aqui, ó. Você viu o tanque mudou? Olha a espessura. Olha isso. Olha a diferença, ó. Tá vendo? Mais espesso que isso aqui não vai nem querer sair do frasco, não é verdade? Então, o lauril 27. Você colocou, não deu. Usei aqui 50 ml, então. Vamos arredondar em cima. Vamos trabalhar em cima de 60 ml. Se eu fiz aqui em cima de 1 litro, aí eu vou trabalhar lá em 100 litros, é só você pegar em 60 ml e multiplicar vezes 100. Você sabe quantos ml de lauril eu vou trabalhar no restante. Ah, não. Eu tive que usar muito. Então, é só você aumentar as outras matérias-primas. Na próxima vez, você vai usar menos espessante, você vai usar, talvez não precise nem de consertar no final, entendeu? Olha que espessura, olha que detergente mais maravilhoso. Detergente de coco. Nós temos um kit dele aí no nosso site embaixo. Você compra o kit dele, vai a base, a essência. A base já vai com corante já, branquinho assim, e a essência de coco, viu? Olha só que maravilha. Bem espessos, viu? Detergente de coco. Algo maravilhoso. Essa dica te ajudou. Deixa aí o seu joinha. Veja aqui o resultado dos nossos alunos. O que eles estão falando. Está conseguindo romper? Está conseguindo ganhar dinheiro? Se eles conseguem, você também consegue. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E aí professor, isso aqui já colei os adesivos. Erva doce. Esses aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande. Porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinha aqui eu vou tirar o dinheiro do curso. Dos frascos. Dos adesivos. De tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então assim vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra. Detergente que eu fabricar também. Fabricar tudo. Oi, professor Jaime. Isso aqui é a minha base para shampoo. Ficou maravilhoso, professor Jaime. Professor Jaime. Bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto para comercializar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido a casa do sabão que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Oi, professor Jaime. Essa aqui é a base para sabonete líquido. Que maravilha. Que maravilha. Ficou boa demais. Muito boa. Muito obrigada aí pelo ensinamento. Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa, bem firme. E segundo as pessoas, né? Através do trabalho do senhor, né? Como muitos também aí. Ele dividiu seu trabalho com a gente. Tá bom? Então, eu tô muito feliz pelo meu trabalho. Tá dando trabalho. Mas, olha, é um trabalho abençoado. Tô amando muito. Meu marido tá me ajudando muito também. O apoio dele, da minha família. E, enfim. O mais importante pra mim é saber que as pessoas que adquirem o produto. Eles estão amando muito. Gostando muito. Primeiramente, eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou a Fernanda. Já sou aluna da Casa do Sabão. E eu indico esse trabalho, esse curso da Casa do Sabão para todas as pessoas que querem ter uma renda mensal. Que querem e que confiem no seu trabalho. Que confiem no trabalho que o professor preparou. Que teve o ensinamento desses anos todos. São os detergentes, né? Lava-louça. Que é da base neutra, né? Que eu preparei com soda. Olha que belezinha. De limão. Olha que gracinha. Graças a Deus. Nossa. Agradeço a Deus todo dia. Esse aqui eu coloquei aqui só pra mostrar, tá? Esse aqui é o sem soda. Tá? Olha que azul lindo. É a base, professor neutra, olha. Coloquei um azulzinho. Ficou um... Ficou um...